Música Vai, vai! Pai, vai! Vai no Jô! Pai no nosso dedo! Só no seu! Pai no seu! Só no seu! Vamos aceitar! Sobe! Isso! Foi a mesma vez! Vamos de casa! Foi a mesma! Vamos de casa! Isso! Isso, isso, isso. Vamos, passa a sua. Aí, dois, três... Tchau, agora chega a ela. Alô! Agora é calma. Tá na mão. Tá na mão. Deixa eu ler ele lá, tá bom. E eu só, vamos. Isso, dois, dois. Isso, dois, dois. Isso. Não se esqueça, não se esqueça. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Não fica de posse do chão pra ele, João Vitor. João Vitor, agora você. Não fica de posse do chão pra ele. Não fica. Tira essas coisas do chão, amor. Entendeu? Não escurri. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Não tem nada. 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 Entendeu? Ele não pegou nada, ele não pegou nada, não pegou nada, não pegou nada. Vira pra ele, vira pra ele. Deixa ele fazer força aí, calma. Presta atenção, ele é que se casera. Não vai esforço assim. Um, dois, três, agora. Um, dois, três, vai, 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 vai. Isso! Isso! Nada, não tava de guarda, entendeu nada? Não, não é nada não, tem que fazer o ponto. Presta atenção, ele tá rodando de um lado pra vocês. Eu vou dar uma conta no ponto. Presta atenção. Isso! 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 Esclote! 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 Vamos ver! Esclote! João Vitor! Ele tá perdendo a Barça, velho, vira aí! Vira! Vai! É a bola! É a bola! Piquem, piquem! Pode pegar ele, papai! Fim! Põe! Põe! Vamos cuidar, dá tempo! Vamos realizar! A minha! Respira, bola! Respira, bola! Está bem, está bem, continua assim. Presta atenção, basta pegar ela para falar, mais segura. Presta atenção. É uma senhora, não. O que que realmente tem o turno? Com a parte deste lugar, mais uma pegada. É você. Pode chamar. Você pode pegar no primeiro. É você. Posso pegar. Posso pegar. Já vai dar pegada. Beleza? Bora. Bora, João. Bora, João. Bora, João. Bora. Vamos defender o aqui. Contalha sobre a posição. Vamos, Português. Ele tá passando. É um brigante. Isso aí é seu. Aí é seu. Aí é seu. Olha aí! Olha aí! Não vem com ele! Olha aí! Olha aí! Vamos, vamos, Salto Pedro! Vamos, vamos, vamos! Deixa Salto Pedro ser mais risco. Aí não, não. Tá perdendo. Vai chegar essa sua, né? Vai chegar a ser um dos mais dele. Olha aí! 1,20 pra ele! Isso! É pra na minha! É pra na minha! É pra na minha! É pra minha! Vamos pedir ali agora! É pra na minha! Ei! Tem que gravar! Vai, 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 vamos! Vai, vai, vai! Oi, Santo Bitton! Ei, meu Deus! Aqui é uma palavra! Vai, vem! Não abre, não! Fecha essa menina de shallbinen! Fecha essa menina de shallbinen! Vai que passar! Porra, thick a menina de shallbinity со plugging! Vai, vai, vai! Tira o bláscote dele! Bláscote! Por que? Ganhar seus dois Que é isso seu juiz? Sempre na mesma posição que a menina Vamos ter Seu final 20 segundos É seu! Vamos de games? Vamos de games agora! Tu fazia o seu. Me rasgou o coração dele! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! pra valerá. Vá fora. Vá fora. Vá fora. Vá fora. Teve em seconde. senatorssososososososososososososososososososo. Fica aí! Vai gente, desiste não, vai! Consegue! Boa nada, boa! Você aí, mano! Boa, gatinho! Boa, gatinho! Boa! Boa! Boa, atriz! Boa! 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 Obrigado.